A partir de 16 de agosto, os sábados ficam muito mais divertidos. Cine de B, Mr. B, Natelona, Mr. B, Daddy, Senhora Wicked e Irmã. Vamos assistir na Cinepolis as aventuras mais engraçadas de todos os tempos para alegrar você e suas amiguinhas. Mr. B, Natelona é diversão garantida para toda a família. A partir de 16 de agosto, os sábados ficam muito mais engraçadas de todos os tempos